Bonjour, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávio. Eu sou a Simone. E nós somos do canal Conexão Bonjour. E hoje o passeio é aqui em um dos bairros queridinhos de Paris, o Cartier-Latin. Vamos conhecer tudo com a gente. E sim, gente, o Cartier-Latin é um dos bairros mais queridinhos aí, principalmente pelos turistas. E ele tem muita coisa e a gente vai mostrar para vocês. Mas por que a origem do nome Latam? Ele engloba o quinto arrondissemã e parte do sexto. E o Latam não quer dizer latino, não. Mas quer dizer sobre latim, porque aqui é a região das universidades. E na época medieval, o ensino era ministrado em latim. E por isso, então, Cartier-Latin. E aqui tem diversas universidades e, claro, a mais famosa é a Sorbonne, que é uma das mais antigas do mundo e a mais conhecida do mundo também. E do ladinho da Universidade Sorbonne, gente, nós chegamos aqui em um dos museus mais conhecidos do Cartier-Latin, que é o Museu de Cluny. E ele é um dos museus mais importantes daqui, porque ele é totalmente dedicado à Idade Média. E ele está aqui sobre as ruínas romanas de Paris. E o museu está localizado aqui, que era o local dos antigos banhos termais galo-romanos, e no Hotel Medieval dos Abades de Cluny, do século XIII, uma joia do estilo gótico. E aí Música Notre-Dame de Paris, a gente tá aqui nessa praça super fofa pra você descansar, apreciar, que é Square René Viviani e essa árvore aqui, gente, foi plantada aqui em 1601 e é a árvore mais antiga de Paris, então vale a pena passar por aqui e apreciá-la. Música 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 Bom, mas vale lembrar que a Notre-Dame de Paris, ela não fica no Cartier-Latan, mas ela fica encostado no Cartier-Latan, mas uma coisa que eu queria falar pra vocês, vocês sabem, né? Há algum tempo atrás houve fogo aqui na Notre-Dame de Paris e ela tá sendo reconstruída e ela vai ficar pronta pra dezembro de 2024. Música E aqui do ladinho da René Viviani, onde tá a árvore mais antiga de Paris, a gente tem uma das igrejas mais antigas de Paris também, gente, monumento histórico, ela é do século XII, que é a Saint-Julien-le-Pauvre, que é o pobre, gente, e agora tá acontecendo um concerto ali e você pode entrar e é uma das igrejas mais antigas, mais lindas e mais intimistas de Paris. Música E nós chegamos aqui na livraria mais famosa de Paris, gente, Shakespeare and Company, ela foi fundada na década de 20, gente, e ela é muito mais do que uma livraria, ela é um sebo, ela é especializada em língua inglesa e sempre tem muita fila aqui sim, gente, porque além disso ela é super charmosa e famosa. E o Cartier-Latan, gente, ela é uma das regiões mais antigas da cidade e ele tem muitas ruazinhas aqui, ainda na época da Paris medieval, gente, como aqui a Rue de la Rochette, que é muito legal, tem vários comércios aqui e é legal passear por aqui pra ser transportado no tempo. E nessa rua aqui, gente, tem muitos restaurantes legais e lindos. Olha esse aqui atrás de mim, gente, perfeito! Lá dentro tem flores, é simplesmente maravilhoso. E na frente desse restaurante e pizzaria linda, gente, nós temos o quê? Uma rua que não tem absolutamente nada, mas ela tem uma curiosidade sim, porque ela é a rua mais estreita de Paris e o nome dela é Rue do Chacpeche. E a gente tá aqui na Boulevard Saint-Michel, gente, onde você vai encontrar também uma das fontes mais monumentais de Paris, que é a Fonte Saint-Michel, inclusive na Praça Saint-Michel, que também tá acontecendo Marché de Noel aqui, como vocês tão vendo, né, gente? Ela foi inaugurada em 1860 e é uma das fontes mais lindas da cidade. E agora a gente chegou no dos pontos mais icônicos aqui do Quinto Arrond de Semana de Paris, que é onde fica o Cartier-Latain, que é o Pantheon de Paris. Aqui é um grande mausoléu onde estão repousando nomes icônicos aqui da França, da cultura francesa, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, entre outros nomes. Aqui também tem o pêndulo de Foucault, que é incrível e a gente já visitou ele e a gente vai deixar algumas imagens pra que você possa ver tudo que tem lá dentro. Gente, chocada com essas obras aqui dentro do Pantheon, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais maravilhosa. Olha isso aqui. Caraca, chocada. Lindo demais. E aqui a gente chega na cripta de Voltaire. Um dos, ó, muitos homens importantes que estão enterrados aqui. Tá saindo aqui uma mão com uma rosa e Jean-Jacques Rousseau. Que lindo, que medo, né? Ah, não. É bonito, né? É uma bela homenagem. E aqui tá o Ibrahim, gente. Olha só que legal. E aqui, ó, tá inclusive tudo em braille embaixo. Inclusive o autógrafo dele, ó. Aqui embaixo também tá em braille. Aqui também a tumba de Vitor Lugou. E como eu falei, vocês podem vir visitar o Pantheon de Paris. Você pode visitar ele por dentro e ainda a cúpula dele. E pra isso, eu vou deixar aqui, ó, um QR Code pra que você possa comprar o seu ingresso e evitar as famosas filas de Paris. E essa linda igreja aqui, do ladinho, grudado no Pantheon, é a Saint-Etienne du Mont, gente. Uma igreja super icônica, linda por dentro. Entre pra visitar, porque dentro tem um dos últimos biombos de Paris. Ela é maravilhosa. E também tem o Santuário da Santa Genoveva, que é a padroeira de Paris. E esse local aqui dentro da igreja, gente, é o Santuário da Santa Genoveva, a padroeira de Paris. E aqui também é um lugar muito importante, porque João Paulo II orou por ela aqui também. E é aqui, gente, que ficam os restos mortais da Santa Genoveva. E a Simone sempre traz pra vocês essas informações super históricas da cidade de Paris, que é sensacional. Mas eu vou trazer agora uma informação, né, que é de cultura pop. Aqui nessas escadas foi onde foram gravadas cenas do filme Meia Noite em Paris. Aquele filme super famoso, eu vou deixar aqui a capa pra que vocês possam conhecer e que vocês possam assistir antes de vir pra Paris. Aqui foi o filme com o Will Wilson. E aqui também, nessa região, são algumas das locações do Emily em Paris. E eu vou mostrar pra vocês agora, ó, uma outra locação, agora de Emily em Paris, da terceira temporada. E essas escadarias onde foram gravadas cenas do filme Meia Noite em Paris, ela fica aqui nas escadarias ao lado da igreja Saint-Étienne du Monde. E aqui atrás de mim foram gravadas algumas cenas com o personagem Alf, da série Emily em Paris. E aqui em Paris, cada Arrondissement, eles têm subprefeituras que funcionam em cada bairro. E aqui bem em frente ao Pantheon, a gente encontra a do quinto Arrondissement, que comporta o Cartier Latam. E, gente, também aqui, ó, ao lado da subprefeitura, subindo essa ruazinha aqui, a gente vai chegar em mais lugares icônicos da série Emily em Paris. Vamos lá ver? E esses são os locais da série Emily em Paris, gente, que vocês já devem estar reconhecendo, né? Aqui é o restaurante do Gabriel, que não tem o mesmo nome do filme. E ali, ó, do ladinho, a boulangerie, onde ela pede o famoso pão-chocolat. E aqui, ó, dando uma voltinha, saindo do restaurante do Gabriel, nós chegamos aqui na praça, onde lá nos fundos está o apartamento onde a Emily e o Gabriel moravam. E você ainda pode visitar vários lugares icônicos aqui no Cartier Latam. Olha, gente, como o Jardim de Plante, que é um dos mais lindos jardins aqui de Paris, onde também está o Museu de História Natural. Você pode ir no Instituto Árabe, que é um instituto francês dedicado ao mundo árabe, e você pode subir no terraço dele, gratuitamente, e ver o Cartier Latam do alto. E mais um lugar icônico, gente, as Arenas de Lutèce, que Paris antigamente era chamada de Lutécia, e na época romana. E lá era o antigo anfiteatro. Hoje é um lugar de descontração, piquenique, então não deixe de visitar mais esses três lugares aqui no bairro. Agora vocês descobriram por que o Cartier Latam é um dos bairros mais queridinhos aqui de Paris. É maravilhoso, maravilhoso. E ainda tem muitos cantinhos por aqui, gente. Então aproveitem aí o nosso roteiro pelo Cartier Latam. E se você quiser ver mais vídeos de Paris, clica na playlist aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo, e... Au revoir!